E no vídeo de hoje, é unboxing primeiras impressões do Soundpeats Air 3. Isso mesmo, um fone de ouvido auricular que eu comprei direto do AliExpress. E a gente vai descobrir junto se realmente o fone é original e se vai atender aqui as expectativas. E se você, assim como eu, que não gosta daqueles fones intra-auricular, né, que entra dentro do ouvido, que incomoda bastante, pelo menos pra mim, esse fone aqui pode ser uma boa pedida. Como disse, ele é um fone com preço super baixo. Meu nome é Diogo Felipe e nesse canal a gente dá dicas, review, tutoriais e muito mais pra manter vocês muito bem informados aí no mundo de tecnologia. E aqui, como vocês podem ver, pessoal, produto bem embalado, tá? Como disse, direto do AliExpress, direto da China, super bem embalado, bem bacana. Veio aqui numa embalagem diferente, porém, pra abrir não tem muito segredo, né? É só a gente rasgar aqui. Bom, era pra ser mais fácil, né? E pronto, rasgando aqui a sacola, galera. Vamos tirar aqui o nosso produto da caixa. Aqui dentro a gente vê, não vem mais nada. E aqui está a caixinha do nosso fone, né? Aqui atrás só o código de bar, a gente vê que ele veio bem embalado, beleza? Aqui algumas informações do fone de ouvido, aqui a sua marca. E aqui desse outro lado, algumas informações do fone e mais nada. E aqui já vou remover o plástico, né, que o que interessa pra gente é o que tá dentro da caixinha. Aqui parece ser um laque da caixa, mas não é, tá, pessoal? Obviamente a gente vai ter que levantar alguma coisa aqui. Vamos ver, abrindo. Aqui, né, a gente já dá de cara com alguns manuais da Soundpeats. É uma marca de fone muito boa, tá? O pessoal super recomenda esses fones de ouvido. E aqui a gente pode ver que ela vem bem protegida, olha só, pra não estragar o nosso fone. Aqui está ele dentro da sua case, pessoal. Vou deixar ele aqui de lado por enquanto e ver o que vem aqui dentro da caixa. Aqui, de fato, né, está os manuais do fone de ouvido, como ele funciona, como parear, enfim. Aqui, provavelmente, é o cabo, né, pra recarregar o fone de ouvido. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que é feito a recarga. E aqui tá o seu cabinho bem pequenininho, como disse, né? Isso aqui vai ser pra recarregar a sua caixinha do fone, né? Isso aqui não recarrega o fone em si, o fone carrega na caixinha dele, beleza? Ele traz essa ponta aqui USB tipo C e aqui ele traz a ponta USB-A, que a gente pode usar pra recarregar, inclusive, a Powerbank. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E aqui a gente vê que não vem mais nada, não vem borrachinhas, porque, como disse, esse fone, ele é auricular. Aqui vem mais um plásticozinho protegendo o fone. Então, eu vou chegar próximo aqui pra vocês verem. É um preto fosco, não é aquele preto que vai mostrar arranhões. É bem bonito, bem bacana mesmo, assim, bem clean. Eu gostei desse modelo. E aqui abrir a caixinha, galera, a gente já dá de cara com o fone. Já mostra uma luz aqui em cima, que já já eu vou falar com vocês pra que serve esse ledzinho aqui, beleza? Mas aqui eu vou retirar o fone. Olha só que fone bonito. É um material, né, bem construído. Olha só no detalhe esse fone de ouvido, pessoal. Realmente assim, só você pegando na mão mesmo que você vê a qualidade desse fone. E aqui, os dois fones lado a lado, galera. Muito bonito, tá? Realmente, você pegando na mão, você vê o detalhe, né, e vê o quão o produto é muito bem construído. Aqui a sua caixinha, como disse, eu vou colocar ele aqui dentro pra vocês verem que se ele cai fácil ou não. Olha só. Vou colocar ele aqui também. Teste, né, pra ver se ele vai cair. E, ó, balançando mesmo. Realmente assim, não cai. E aqui por baixo a gente vê na caixinha que ele traz a sua entrada USB tipo C pra recarregar a caixinha. E aqui na frente ele traz essa luz de led, olha só. E aqui agora ela tá verde por quê? Ela indica que essa case aqui tá com cerca de 50% a 100% de bateria. Ela muda de cor, né? Por exemplo, se ela ficar na cor amarela, ela vai indicar que a nossa case tá com cerca de 10% a 50% de bateria. Ou seja, é um alerta pra recarregar. E se ela estiver com essa cor aqui vermelha desse led, indica que a gente vai precisar pegar a nossa case, né, e recarregar. Porque ela vai tá abaixo de 10% de bateria. Já em relação à duração de bateria, essa caixinha tem cerca de 220 mAh, ou seja, uma quantidade boa, bem interessante. Que o fabricante diz que dá na média aí cerca de 22 horas. No caso, só com a case, tá? Só com ela a 100%. E no caso dos fones de ouvido, cada um tem cerca de 30 mAh, né? Aqui 30, aqui 30, dá 60. Ou seja, os dois em conjunto, pessoal, dá cerca de 25 a 26 horas de uso. Os fones de ouvido junto com a caixinha. Eu, particularmente, acho muito tempo. Dá pra você curtir bastante suas músicas antes de colocar pra recarregar. Essa Powerbank aqui tem um vídeo no canal. Super recomendo, tá, galera? Dá base, tem várias conexões aqui. Tem um vídeo completo. É só eu conectar aqui, né, a entrada USB. E eu vim e conectar aqui na nossa caixinha. E aqui já mostra que ela tá recarregando. E aqui eu tenho indicativo também nessa Powerbank da quantidade de carga que essa bateria aqui tem. E se eu apertar o botão, ela tá recarregando a caixinha aqui a uma velocidade de 5,1 volts a 2 ampere. Ou seja, tá recarregando aqui na potência que essa caixinha precisa. E se você tiver interesse nessa Powerbank ou nesse fone de ouvido, eu vou deixar links dele aqui na descrição. Eu já usei vários fones de ouvido e consigo dar uma referência se esse fone aqui vai ser ou não bacana. E é o seguinte, antes de eu começar esses testes, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a conexão desse fone de ouvido aqui no smartphone. Aqui eu tô com o S21 Plus, um celular muito top Android. Lembrando que ele também funciona em iPhone. E vamos lá pra conexão, pessoal. Primeira coisa, vou tirar ele aqui da caixinha, vou deixar ele aqui de lado, beleza? Vou vir aqui no nosso celular e vou ativar o Bluetooth aqui. E já vou direto pras configurações de Bluetooth pra ver se ele vai reconhecer o nosso fone de ouvido. Aqui ele fez a busca e já apareceu o Soundpeats R3. É só eu conectar aqui, perguntando, né, se eu quero parear. Vou tocar em parear aqui. Muito simples. 100% de bateria. Conectado. Já mostrou aqui informação de volume. Agora é só pegar o fone, né? colocar ele no ouvido, galera. Olha só o tamanho desse fone. Só eu colocar aqui desse lado. Bacana, encaixou bem no ouvido. Vou pegar o outro modelo aqui também. Mesma coisa. Agora eu tô com os dois fones de ouvido. Achei o encaixe bacana pra vocês verem, né? Simulando se pode ou não cair. E assim, primeira impressão, bem confortável. Realmente assim, nó muito bom mesmo, galera. E eu vou colocar uma música aqui pra tocar e ver a qualidade sonora desse fone. E aqui eu coloquei uma música pra tocar que eu sei que tem um batido, um grave bacana. E eu tô deixando a gravação de vídeo passar aqui de lado pra vocês conferirem. E olha só. Realmente o grave aqui é bacana. Não é aquele grave, se comparado, né? De um intra-auricular. Mas é top, pessoal. Posso falar com vocês a verdade. Realmente a experiência desse carinha aqui, nó, é muito boa. E como vocês viram, né? Eu tirei ele do ouvido, ele já parou de tocar. E se eu voltar com ele pro ouvido, né? Olha só. Já volta com a música no começo e ele volta a tocar novamente. Bem bacana. Mas realmente eu tô assim, muito impressionado com o grave desse fone. Em relação ao volume, olha só aí na gravação de tela. Pra mim aqui, tá aqui cerca de 45% e pra mim tá alto. Eu não consigo ouvir uma música nessa altura. Eu geralmente, pra mim, pra ficar confortável, é nessa altura. Se eu aumentar todo, não consigo, gente. Não consigo. Realmente o som dele é altíssimo. Vou confessar pra vocês. Alto mesmo. É só vocês pegando, usando, agora eu tô até falando um pouco mais alto, né? Mas é só vocês usando esse fone de ouvido que vocês vão ver, assim. É muito bom. O grave, sem comentários. O médio dele também, bem bacana. O agudo, o equilibrado aqui nessa música. Muito bom mesmo. Mesmo assim, a experiência, outro nível e realmente vale cada centavo esse fone de ouvido. E como eu mostrei pra vocês, né? Que só de tirar o fone de ouvido ele para, ele tem alguns outros controles aqui de lado. E eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. E aqui, pessoal, eu tô com os dois fones de ouvido, né? Que ele pausou porque eu tirei ele do ouvido. Mas eu vou dar um play aqui na música. Agora vocês podem ver que a música aqui tá tocando. Esse fone aqui fica do meu lado esquerdo do ouvido e esse aqui, né? Do lado direito. Beleza? Então, se eu der um toque desse lado, vamos ver o que acontece. Ele vai, né? Diminuir o volume, na verdade. Então, mais um toque. Aqui ele chegou no volume mínimo, beleza? E se eu fizer esse mesmo controle aqui do outro lado, isso, olha só. Dando um toque mais aqui em cima, eu consigo aumentar o volume. Então, esse aqui é o lado direito, beleza? Mas o que acontece se eu der dois toques, né? Esse aqui do lado esquerdo. Dois toques no fone. Ele para a música. Vocês viram? Dois toques. A música continua. No caso aqui, eu parei a música, né? É o contrário. E se eu der dois toques aqui, a música continua a tocar, beleza? E se eu fizer desse outro lado aqui também? Vamos lá. Dois toques. Para a música, como vocês estão vendo. E mais dois toques aqui. A música continua, galera. Bem bacana, né? E aqui, três toques. Um, dois, três. Ele chama a assistente virtual, beleza? E se eu pressionar longo uma vez? Vamos ver o que acontece. A gente pode ver que desse lado aqui não acontece nada. E aqui do lado direito, pressionando uma vez, a música retorna, né? Retrocede como vocês viram aqui, né? Se eu apertar aqui e segurar, olha só. Voltou mais uma música. Vamos ver desse lado aqui de novo? Porque eu não havia prestado atenção. Apertar e segurar. Nada acontece desse lado. Então, é isso. Os comandos desse fone. Bem bacana. Isso aqui no ouvido também funciona de boa. Não traz tanta dificuldade assim, tá? Eu já fiz alguns testes aqui antes de continuar. Olha só. Vou colocar ele aqui no ouvido pra vocês verem. Beleza. Aqui os controles é a mesma coisa, ó. Dois toques. Eu paro a música. Dois toques. A música volta. Aqui é a mesma coisa. Dois toques desse lado. Paro a música. Dois toques. A música volta a tocar. Bacana demais, né? E aqui, se eu der um toque longo... Eu vou pro lado de música, né? Eu vou pra frente. E aqui desse lado, se eu der um toque longo... Ele simplesmente volta com a música no início. Então, esses são os comandos. Bem bacana. Bem tranquilo de usar. Um fonezinho, assim, muito confortável. Realmente, a qualidade é boa demais mesmo, sabe? Assim, eu tô impressionado com esse grave. Quem fala que não é bom o grave desse fone, realmente tá com nível de exigência aí muito alto e usa fones bem melhores, realmente. Lógico, vou usar esse fone aqui mais e mais vezes pra ver se a durabilidade dele também é boa, porque em questão de qualidade sonora e construção, sim, ele passou uma ótima impressão. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima e valeu!